Na aula de hoje eu vou ensinar como é que a gente consegue fazer análise estrutural usando o caramba. Fala paramétricos, tudo bom? Seguinte, olha só, bom dia, aqui pra mim é 8 da manhã, eu tô gravando o vídeo, tá? Então bom dia, como é que vocês estão, tudo certo? E olha só, há um tempo atrás a gente tinha botado uma caixinha nossa de sugestões de aulas pra gente ter aqui no canal E teve um dos nossos seguidores, eu não lembro do nome dele agora, mas eu tenho certeza que quando ele ver a thumb desse vídeo ele vai gostar muito Ele tinha sugerido pra gente fazer uma aula sobre o caramba aqui, sobre o plugin e tal E como é que a gente consegue fazer análises estruturais usando o plugin E é um plugin bem famoso no meio da engenharia, no Grasshopper E o vídeo vai ser sobre isso hoje, tá? Vamos fazer uma configuraçãozinha bem básica aqui, bem inicial Nem tão complicada assim quanto o que o caramba pode fazer, tá? Pra gente, né, dar uma olhadinha nesse plugin e ver o que ele pode fazer E vocês vão ver que ele é bem legal, ele é muito legal de usar, tranquilo? Então olha só, se vocês já gostaram do conteúdo, te inscreve no canal, ativa as notificações, tá? E também muito importante, deixa um likezinho pra gente aqui Que com um likezinho a gente, né, sabe se vocês estão gostando dos conteúdos do vídeo Que a gente tá botando aqui no nosso canal, né, dos vídeos ou não, tá? Então deixa um likezinho E como eu sempre falo, nossa caixinha de comentários, ela é aberta, tá? Podem comentar, podem elogiar, podem fazer críticas, podem dar um feedback Podem sugerir aulas, que nem o nosso inscrito, nosso seguidor, sugeriu da última vez, tá? Então é aberto, podem falar o que vocês quiserem, tranquilo? E também, muito importante, nos seguir no Instagram, oficina.paramétrica Além dos vídeos que a gente tem aqui no YouTube, a gente tem outros muitos conteúdos lá no nosso Instagram Tranquilo? Então, é isso, até mais delongas, vamos começar esse vídeo Bom, galera, então, olha só, tô aqui com o site aqui do Caramba aberto, tá? E olha só, o Caramba, como alguns sabem, ele é esse plugin, tá? De análise estrutural, é um plugin de engenharia, eles até botam que é Parametric Engineering, né? Engenharia Paramétrica E ele é um plugin, né, focado nisso, né? Fazer análises estruturais e tal E todas essas coisas que envolvem mais engenharia Que, sinceramente, não é muito a minha, assim, dessa coisa mais engenharia mais técnica, tá? Mas, obviamente, né, eu sou formado, eu sou arquiteto e urbanista Eu sei alguma coisa de engenharia, né? A gente já sempre aprende pra não fazer coisas absurdas Então, assim, ele é um plugin que ele é bem completo Bem completo, bem completo mesmo Eu conheço alguns profissionais que usam ele, inclusive aqui no Brasil Depois eu vou falar sobre isso Que usam ele e ele é um plugin bem completo E ele pode fazer muita coisa e analisar a coisa, assim Ele é um plugin, eu posso dizer, profissional Tá? Então esse aqui é o site deles, tá? Aqui ele... Ele tem algumas coisas aqui Não sei se vocês já viram aqui Ele tá passando alguns pavilhões e tal Inclusive, ó, esse aqui da Zaha Didi, ó Né? Algumas análises de fachada e tal Enfim, eu quero mostrar também uma coisa bem interessante, ó Eles têm alguns webinars no YouTube deles No canal deles, tá? Então se vocês gostam do conteúdo e querem aprender Vão dar uma olhadinha lá, tá? Tem também curso, ó, isso aqui é um curso deles Beleza? E aqui tem algumas coisas, ó Tem esse vídeo aqui, deixa eu tocar esse vídeo aqui enquanto eu vou falando, tá? Vou botar uma velocidade um pouco mais rápida aqui, tá? Ó Tem esse vídeozinho aqui, tá? Que mostra um pouquinho do plugin, assim, né? Um pouquinho de como é que ele funciona E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje Claro Não isso aqui, que é muito, né? Isso aqui já é um pouco mais avançado aqui do que a gente pode fazer Porque hoje, né? Apesar disso, é uma configuraçãozinha bem básica Que a gente vai fazer hoje Tá? Nada muito assim Que a gente vá fazer, né? Que seja muito complexo, assim A gente vai mostrar só uma configuração básica Como é que basicamente se estrutura, assim Como é que pode dizer? O uso do plugin Porque ele tem umas etapas ali pra fazer Depois eu vou falar sobre isso, tá? Mas a gente vai fazendo mais Vocês vão ver que a gente vai fazer essa primeira coisa aqui, ó Essa treliça, tá? A gente vai analisar uma treliça Enfim, aqui tem alguns news, tá? Tudo mais Beleza Eu vou botar esse link aqui depois Vocês vão dar uma olhadinha no site deles Tem muita coisa, muita coisa Tem também um download Se tu não tem um plugin aqui Tu pode baixar por aqui, tá? E é isso Beleza Vamos lá Vamos minimizar aqui, tá? Abriu meu rino E olha só Olha o que eu preparei, tá? Andei pensando aqui Pensei Acho que vai ser legal Pensei nisso aqui, tá? Tipo um galpão Uma fábrica Seja como for Tá? E vamos fazer uma treliça, tá? Que ela precisa vencer este vão aqui Tá? E olha só Daqui até aqui Tá? De eixo a eixo no pilar A gente tá com 24 metros e 50 centímetros E vamos fazer uma treliça E vamos dar uma analisada aqui E ver como é que a treliça vai se comportar aqui Tá? Como que A partir dos perfis Da altura Da quantidade De divisões Que a gente vai ter da treliça Como que ela vai se comportar Pra vencer Esse vão Tá? E lembrando Nessa aula aqui A gente vai fazer só Bem o básico, tá gente? A gente não vai entrar Em coisas tão complexas Que nem tinham ali Naquele vídeo, tá? Porque é só pra gente Dar meio que um Como é que eu posso dizer? Uma faísca, assim Em vocês, tá? Pra começarem já A usar o programa E já levar em consideração Na hora de fazer os projetos E tal Então É uma coisa bem simples E vocês vão ver Que é bem tranquilo, tá? Inclusive Ele até A maneira de como A gente constrói As análises aqui No Grasshopper Eu senti que ele é Bem parecido com O Canguru também Tá? Vocês vão ver Eu vou falar sobre isso Na hora que a gente chegar Tranquilo? Então não se preocupem Vamos lá Vamos começar a fazer Então olha só Temos aqui esse vão Tá? E eu criei essa linha Eu vou fazer essa treliça Tá? A partir dessa linha Então, né? Vou trazer pra cá Curve Tranquilo? Lembra do que eu falei Na aula sobre referencial Não? Então olha só Tem aqui Eu vou poder mudar Algumas coisas Então eu vou trazer Pro rino Se tu não assistiu A aula Eu recomendo Que tu assista A aula sobre Referenciar Ou não Então olha só Trouxe aqui Minha curva Tá? Do rino pra cá Já tá aqui E o seguinte Vou dar um move Eu vou mover Vou mover essa minha curva Em Z E aqui eu vou botar Vou botar de Sei lá Zero não Vou botar Ponto 5 Até 3.0 Tá? Vamos chutar bem pra cima Uma altura de 3 metros Eu acho que não vai precisar Mais do que isso Mas vamos chutar Vamos ver Tá? Então olha só Tô aqui com Já movi E agora olha só Eu vou ganhar tempo Tá? Eu não vou criar As divisões aqui Nos pontos E depois desligar eles Eu vou ser inteligente Tá? Porque olha só Aqui No Lunchbox Tá? Se a gente ver aqui Em estrutura A gente tem isso aqui 2D Truss Tá? Que é uma treliça 2D Se a gente ver aqui E clicar Olha só Ele pede a curva A E a curva B Se a gente botar A nossa curva A Essa daqui A original E a curva B A que moveu Ele cria Uma treliça Tá? Show de bola, né? Bem rapidinho A gente já consegue Ter uma treliça aqui E a gente tem Duas opções O N É a quantidade de divisões Que a gente vai ter aqui Tá? São essas divisões Vou botar aqui Sei lá De 1 até 20 Tá? 1 é absurdo Não pode Mas vamos ver Vocês vão ver Que depois os resultados São bem legais Tá? Então ó 1 até 20 Que a gente pode ter E aqui no T É o tipo da treliça Tá? E aí olha só Ele dá três opções Em duas direções Em uma direção E a direção revertida Eu vou botar aqui De 0 até 2 Vocês vão entender O que ele tá dizendo Quando eu botar no 0 Ele não vai mudar nada O padrão é 0 Deixa eu checar É 0 sim Tá? Quando eu botar 1 Vocês vão ver Que ele vai ficar Só pra um lado Tá? Eu esqueci o nome agora De qual que é Tecnicamente o nome Desses montantes Que estão aqui Tá? Mas enfim Se algum engenheiro Estiver assistindo Por favor Me corrija Podem me corrigir Ao longo do vídeo Inteiro Tá? Que né Vocês devem ter O conhecimento Muito mais Do que eu Dessa parte Então olha só Aqui Tem de um lado E a gente pode Fazer pro outro Também Tá? Vamos botar aqui No 0 Vamos botar Essa aqui Que vai nessas duas Direções Tá? Nesses apoios Aqui no meio E Beleza Olha só O que ele nos dá Vou botar um curve Porque olha Ele nos dá Linha A Linha B E linha C Linha A São as Que são inferiores Superiores A linha B São as que estão Né? Essas aqui Que são as inclinadas Estão na diagonal E a linha C São as que estão Aqui na vertical Tranquilo? E ele também Dá aqui Se a gente pegar Aqui no point Ele tem aqui Nodes Que daí São os pontos São os nós Aqui que fazem A ligação Dessa Nossa Treliça E galera É isso que a gente precisa É disso aqui A gente tem as linhas E a gente tem os pontos De novo Bem parecido com Um canguru Quando a gente vai fazer Algum tipo de análise Simulação no canguru A gente precisa Das curvas Dos meshes Às vezes E também a gente precisa De pontos Pra gente botar As cargas E tal E vocês vão ver Que tem essa opção Da gente fazer No canguru Tá Então beleza A gente já tem isso aqui Tá Já tem isso aqui Vou vir aqui Vou botar o curve E eu vou juntar Esses três aqui Tá Eu não precisaria Botar esse aqui Mas só pra mostrar Pra vocês Ó Tá tudo aqui agora Tudo aqui E meu ponto Deixa aqui Tá Eu vou dar um Um hide Em tudo que eu tenho Aqui atrás Beleza E aquela coisa O que a gente ir mudar Ele vai mudando Esse aqui vocês já conhecem Clássico Tudo paramétrico Beleza Falta uma coisa só A gente tem que indicar Onde é que vão ser Os suportes Tá Onde é que Essa viga vai estar Apoiada Nesse caso Vai ter um apoio aqui Nesse ponto Que tá aqui Tá E nesse ponto Que está aqui E de novo galera Como a gente vai fazer Uma coisa bem básica Claro Existem como a gente Botar os nós Botar Fazer calcular as peças Que vão estar ali E tal E ver se elas vão aguentar Suportar ou não Aquela coisa toda Mas né Não vamos fazer no vídeo de hoje Porque isso aí é um pouco Complicado Tá E exigiria também Um outro tipo de análise O que eu vou fazer Como eu quero Esse ponto aqui E esse ponto aqui E se a gente Dá uma olhadinha Os pontos que eu tenho Aqui nas extremidades Da minha curva base Se eu vier aqui E usar o componente Chamado endpoints E botar a minha curva Ó A hora que ele vai me retornar Aquele ponto que tá lá E o ponto que tá aqui Tá Ele pegou os pontos Né Os endpoints Tá E ó Ele te dá aqui O ponto do começo Deixa eu botar o point aqui O começo Que é aquele lá E o fim Que é esse aqui Tá Então os pontos aqui Vou juntar eles Dessa maneira E Já estamos Né Com a Coisa quase pronta Quase pronta Do Grasshopper Assim Do que a gente pode fazer No Grasshopper Geometricamente Já tá pronto Tá Vamos fazer agora Então O caramba Vamos passar por caramba Aqui em cima Eu acho que é esse aqui Não Esse aqui é o kangaroo Vamos lá Eu vou pegar aqui Um componente Tá Do caramba Só pra eu achar ele Aqui na aba Tá Ó Beleza Procurou pra mim Lembrando galera Como é que eu faço isso Tá Por exemplo Ah eu vou Sei lá Loft Peguei o componente Loft Eu quero saber Onde é que ele vai tá Nas abas ali Tá Se a gente apertar Ctrl Alt Ele vai aparecer Aquele Aquele I ali De informação Azuzinho E a gente clica no componente Ele mostra Onde que ele vai tá Beleza E eu me acho Muito dessa maneira Muito Que nem eu fiz agora Nas abas aqui Eu não sei onde é que tá Eu dou um Ctrl Alt Peguei qualquer componente Ctrl Alt E ele me mostra Tá Então olha só Tô aqui com a aba do caramba aberta Tá E a gente vai ter que definir Algumas coisas Tá Olha só Tudo Tudo assim no caramba Pra gente conseguir Fazer a análise A gente vai ter que criar Um modelo Digamos assim Tá E aqui no caramba A gente tem uma aba aqui De model Tá E a gente tem Este componente aqui Assemble model Tá O que que é esse componente Tá Esse componente Ele é muito assim Análogo A esse componente Que a gente tem aqui Do canguru De novo Tô trazendo Essa relação Tá Aqui No canguru Esse bounce solver E os outros que tão ali É ali onde tu vai botar Todas as informações Do canguru De como é Que as linhas Vão se comportar Como é que os pontos Onde é que estão as cargas Onde é que estão As variações Enfim Seja como for Tu põe tudo aqui E ele é o solver Digamos assim Ele que vai meio que Calcular aquela coisa toda E fazer todas aquelas Simulações físicas Que a gente tem Inclusive a gente tem Um vídeo sobre o canguru Aqui no canal Recomendo vocês Olharem também E aqui no caramba A gente tem Esse assemble model Que é basicamente A gente vai pegar Aqui alguns elementos Como por exemplo Pontos A gente vai ter Essa coisa do elemento O suporte Os carregamentos As seções Material Enfim Tudo isso aqui E a gente vai meio que Criar um modelo Para depois A gente analisar Tá Então tem isso A gente vai ter que fazer Algumas coisas antes E transformar O que a gente tem Aqui como por exemplo Linha Essas curvas aqui Transformar nos elementos Que ele pede Que no caso São as As vigas Digamos assim Os perfis Aquela coisa toda Os suportes Aqui Onde é que vão Os suportes São esses aqui Onde é que vão estar Os carregamentos Enfim Tá A gente vai ter que Meio que traduzir Tudo que é geometria Do grasshopper Para os elementos Do caramba Tranquilo Dito isso Vamos lá Quero começar Com as minhas curvas Tá Que vão ser Os meus Elementos Tá Que vão ser Meus beans Ou shells Tranquilo Então olha só Deixa eu voltar aqui Ctrl Alt Vou vir aqui de novo E olha o que a gente tem Tá A gente tem aqui Em model A gente tem um componente Chamado Line To Bean E ele é Bem Frentex Assim Ele pega uma linha Tá A gente tem que botar Uma linha aqui Tá Do grasshopper E ele vai transformar Nesse elemento Que no caso É um bean Tá É uma viga Tranquilo Bem Bem Frentex Assim Nem tem muito Como se perder Tá E ele já diz Ele pega uma linha E transforma Numa viga Tá Então olha só Vamos vir aqui Eu vou pegar Minhas curvas E vou botar aqui No line Tá E aqui Eu vou ter um elemento E esse elemento Ele vai dizer É um bean Que vai ter No caso Aquele tamanho ali Tá Vai ter de um ponto Até outro E aí Depois O canguru Na hora de analisar Ele vai entender Que aquilo dali É uma viga Vai ter o carregamento Tal Ele pode se comportar Desse jeito Enfim Seja como for Tá Aqui ó O que acontece Esse componente Esse componente aqui E os outros Que a gente vai pegar Ele transforma Essa geometria aqui Do grasshopper Tá Em um elemento Em um objeto Digamos assim Que o caramba Vai analisar depois E aí vai poder fazer Enfim Todos os cálculos Necessários Tá Vai entender Que aquela linha É uma viga Tranquilo Então tá Fizemos isso aqui Beleza E a gente já pode Pegar aqui ó Element Esse aqui ó A gente já pode Botar aqui Beleza E ele diz ó Que isso aqui São as vigas Ou shells Ou as cascas Do modelo Tá Eu vim aqui Vou botar aqui Tranquilo Beleza Primeira coisa Já tá feito Certo Já como a gente Já tá falando Sobre viga Vamos pegar uma coisinha Também ó Aqui embaixo A gente tem Cross sections Que são basicamente Os perfis Tá Aqui também tem Mas aqui a gente Coloca quando a gente Quer fazer alguns Tipos diferentes Tá A gente pode Botar vários tipos De viga Com perfis diferentes Tá Aqui se eu não me engano Se eu não tô errado Aqui ele vai meio que Adotar um tipo De perfil Pro modelo inteiro Tá Eu entendi Dessa maneira Então olha só Cross section A gente vem aqui E a gente pode criar Um cross section Aqui ó Tcharam Cross section Tá E aí olha só Aqui embaixo A gente tem o tipo De cross section Tá Ó A gente tem alguns tipos Aqui E a gente vai usar Esse aqui ó Tá Esse aqui Que é o redondo Digamos Tá E olha só Ele tem algumas coisas Aqui como o tipo De família O nome A família Dessa nossa viga O nome dela A ideia A cor Enfim Tudo isso aqui Tá Não vamos mexer Beleza Isso aqui é pra quando a gente quiser Já fazer algumas análises Que a gente já tem catalogado Todos os tamanhos Dessas vigas E tal Até ele tem algumas opções Que a gente consegue Se eu não me engano Se eu não me engano É esse aqui Se eu não me engano É esse aqui Enfim Ele tem algum componente Aqui tá Eu acho que é esse Tá Eu acho que é esse Que ele consegue Selecionar Ou carregar De um arquivo Algumas vigas Tá Então tu consegue Botar Alguma lista De vigas Tá E ele consegue Ler E aí tu Pode dizer Pega essa viga Que tal Que tá catalogada Desse jeito Tem esse tamanho Essas propriedades Esse material Enfim Tá Mas olha só O que a gente vai mexer A única coisa é isso aqui O diâmetro dela Tá Vamos mexer o diâmetro Ele já tem um diâmetro Em centímetros No caso tá com 11.43 Vamos mudar Vamos botar Sei lá Ponto Não 7.5 Tá Vamos botar 7.5 Beleza Depois a gente consegue Aumentar e ver Depois como que esse diâmetro Vai influenciar Na hora da análise Tá E agora olha só Ele criou esse nosso Cross-section Tá Inclusive até aqui O material Ele já tá como Steel Tá Já tá como Como aço Então vamos deixar assim Também não tem problema E aí quando a gente Botou isso aqui Ele já criou esse nosso Cross-section E agora a gente consegue Botar isso aqui No nosso modelo Tá Agora todas essas vigas Que vão estar aqui Vão ser um cross-section Tranquilo Agora Vamos lá Tem algumas outras coisas também A gente tem Load Que são os carregamentos Tá Vamos criar esses carregamentos Aqui a gente tem A aba Load Tá E a gente tem aqui Loads Quando a gente pega Esse componente Olha só O que ele aparece Pra gente Ele vai ter aqui No load Ele vai ter O vetor E esse Lcase Vamos lá Aqui eu tenho O tipo Do carregamento E aqui a gente pode escolher Gravidade Ponto Imperfeição Temperatura Tem até Um carregamento Uniforme Que a gente consegue Fazer a partir De uma linha No caso Ele pede aqui Até as vigas Pra gente ver O carregamento E tal Tem todos esses tipos Vamos usar só A gravidade Vamos usar só A gravidade Eu não sei aqui Exatamente Onde que vai ter Tem um carregamento Mas eu sei que Com certeza A gravidade Vai agir nisso Tá E aí Olha só Aqui Ele pede Esse vector Tá Que é a direção Da gravidade A gente sabe Que a gravidade Ela vai atuar De cima Pra baixo Então vamos botar isso Vamos indicar isso Olha só Eu quero que seja Em z Negativo Opa Negativo Tá E agora Ele criou Esse meu vetor Eu vou botar aqui E só pra garantir Eu vou botar aqui Barra Barra Menos Barra Barra 1 Tá Daí Eu só tô indicando Que é pra baixo Isso aqui Não tem a ver Com o carregamento Tá Ou o quanto É o carregamento Dessa gravidade Aqui a gente Só indica A direção dela Tudo isso aqui A gente tá só Indicando a direção A gente tá dizendo Que é em 1 A gente vai ter O vetor em z Tá Com o valor 1 E negativo Então ele vai Ele vai até aqui Pra cima Quando a gente põe negativo Ele vai pra baixo Tá E aqui o L case Basicamente Se eu não estou enganado Esse aqui É o quanto Vai sofrer o carregamento Tá E a gente não Mexe nisso Nesse momento A gente tiver que fazer Algumas análises Mais precisas Tá Aí sim A gente vem aqui No L case E aí informa Quanto que é Esse Esse carregamento Galera Olha só Eu parei aqui Eu fiquei pensando E tal E o seguinte Eu me enganei Me desculpem Olha só Esse L case Na real Ele não é A força Ou nada do tipo Porque olha só Aqui Quando eu botei aqui Eu tava olhando o point A gente tem aqui Força e momento E ele também tem Esse L case E na verdade Eu me confundi Me desculpem Esse L case E basicamente No caramba A gente consegue Dividir Como eu posso dizer Assim A gente pode escolher Pra alguns tipos De análise A gente vai ter Meio que tipo Os casos de carregamento A gente pode botar Então 0 1 2 3 E depois lá A gente consegue dizer Agora analisa Com esse tipo De carregamento Aqui Que vai ser No caso 1 Eu posso indicar Agora me indica Com o caso 2 O caso 3 É isso Me desculpem Não é As forças Ou nada do tipo Isso aqui A gente tem que indicar No loads Aqui na gravidade A gente só tá indicando O vetor Onde que ele vai atuar Aqui no load Ele até já entende Que a gravidade Ele vai botar Os valores Que precisam ser Que são interpretados Que são pré-definidos Por eles Tranquilo Então me desculpem Acontece Não dá pra gente Saber de tudo Também E o canguru Como eu falei Ele é O canguru não Desculpa O caramba Ele é um Bem Até uma novidade Pra mim Que envolve Muita coisa De engenharia E tal E né Eu quero passar Aqui a informação Correta pra vocês Então olha só Load case Não é Força Nada do tipo É só Os tipos De estudos Que a gente pode ver Dos carregamentos Tranquilo Que depois a gente Escolhe lá no final Então olha só Já tá pronto Isso aqui Não vou nem mexer No lcase Vamos botar no zero Aqui Tá Então olha só A gente vem aqui Pega o load E põe aqui Tá Agora a gente tem aqui Load Tranquilo Bem fácil né E vocês conseguem ver Que é bem intuitivo Também A gente tem elemento Vem elemento Cross section Vem no cross section Load Vem no load Tranquilo Então tá Olha só Falta só A última coisa A gente escolher agora Os suportes Tá Onde é que Essa estrutura Vai estar apoiada Nesse caso Como a gente Já pegou aqui A gente já pegou aqui E o caramba Ele tem né Coisas Sobre suportes Ele tem um componente Para indicar os suportes Tá Se eu não me engano Ele tá aqui em model E ele tá bem aqui embaixo Suporte Tá E olha só O que ele pede Ele pede aqui As coordenadas Ou os indexes No caso Se for uma lista Tá De onde é que vai ocorrer Esse nosso suporte Onde que Essa nossa estrutura Vai estar apoiada Então tá aqui Eu tenho aqui Os pontos Que são as coordenadas Eu posso vir aqui E botar aqui Tá Tem também a opção Do plano Não precisamos mexer Tá E aí olha só Aqui a gente tem as condições Tá Que são as condições Como vamos botar assim Eu aprendi que são Os travamentos Assim da estrutura Tá Aqui a gente pode escolher Se ela vai se movimentar Em XYZ Tá Ou ela vai rotacionar Também em XYZ Nesse caso Eu não quero que ela Se movimente Em nenhum desses sentidos Aqui Tá Tanto rotação Quanto axialmente Eu não quero que ele se mova Espero que eu não esteja Falando bobeira Mas eu aprendi dessa maneira Aqui Eu lembro da faculdade Que o professor falando disso Que a gente tinha lá Os momentos E tal XYZ Aquela coisa toda Então olha só Só basta a gente vir aqui Botar aqui E a gente vai ter aqui Sup Que é o suporte Ele traduziu tudo aquilo ali Como um suporte E agora a gente vem aqui E põe em suporte Show Bem tranquilo E agora A última coisa que eu vi Apesar de ser opcional Mas eu vi Que em alguns Dos tutoriais De quando eu aprendi A mexer No caramba Ele tem também Aqui os points Que a gente também Consegue botar Algum A lista de pontos Que vão estar aqui Nesse modelo Que é o que a gente tem aqui Eu vi Eu dei uma olhada Às vezes é opcional Não precisa Mas Pelo que eu vi Eles falam que é sempre bom ter No caso a gente tem Já tá aqui São esses pontos E agora a gente tem que pegar Esses pontos E botar aqui No point Tranquilo Ele até tem Uma explicação aqui Que são os nodes Basicamente os nós Que são conectados Ao modelo Ao elementos Tá Enfim Galera Olha só Fechamos aqui O nosso modelo Já tá feito Ele não mostra nada Aqui Ele não mostra nada Ele só Aqui no preview Ele até tem esse ponto Se eu não me engano Ele dá aqui Que é o centro de gravidade Desse modelo Mas ele não muda nada Ele só criou O modelo Tranquilo O que a gente tem que fazer agora Aqui no caramba A gente tem aqui em cima Em algoritmos Em algoritmos A gente tem aqui Analyze A gente vai usar esse aqui Ele tem os outros tipos De analisar os modelos A gente só precisa desse aqui Analisar Tá E aí olha só O que ele pede Ele pede o modelo E a gente acabou de criar Esse modelo aqui Certo Então olha só Eu vim aqui E botar em modelo Tranquilo E de novo Não aconteceu nada Nada, nada, nada Não aconteceu nada Tá Mas ele já analisou E ele já tem as respostas Tanto que aqui Se a gente ver aqui no painel Ele tem aqui Maximum displacement Tá E ele já te dá os valores Aqui Ele dá aqui A gravidade Também Os valores resultantes Também tem aqui Energia elástica Tá Espero que eu esteja falando Certo dessas coisas E aí ele já analisou Mas a gente não consegue ver nada E pô E tem toda aquela coisa De visualizar ali As coisas se mexendo E tal E agora que vem Essa coisa toda Tá Agora que vem Essa coisa toda O que a gente tem que fazer Tá O que a gente tem que fazer Aqui no caramba Na aba A gente tem aqui Resultados Tá E aí a gente tem isso aqui Model View Quando a gente pegar o Model View E a gente botar o nosso modelo Olha só Agora já apareceu Uma coisinha ali Certo Ele já mostrou ali Um outro modelo E agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou apagar Eu vou desligar Na verdade Vou dar um hide aqui Tudo que eu tinha antes E aí olha só Ele já calculou E ele já nos deu O resultado Do que aconteceu Com esse nosso modelo Tranquilo E aqui Vocês vão ver Vocês já devem ter percebido Que o caramba Ele tem umas coisas Diferentes aqui No Grasshopper Ele tem um monte De opções aqui Que a gente pode botar E ele tem aqui Essas opções Vamos entrar aqui Em Display Scales Essas aqui são As escalas De como é que vai estar No display Por que são escalas Porque olha só A gente consegue vir aqui E mudar o quanto Que a gente quer Perceber A deformação No caso Isso aqui é uma escala Então olha só A gente pode vir aqui E botar por exemplo Escala 10 Eu não tenho certeza Se isso aqui é De 0 até 1 E o 10 no caso É 10% da escala Enfim Isso eu não tenho certeza Mas isso aqui Não quer dizer Que se eu botar mais Quer dizer que Ah então Está errado Ele vai flexionar Tudo isso Não quer dizer Isso aqui é só Visualização Tranquilo Então olha só A gente consegue vir aqui E botar Uma escalinha Só para a gente visualizar Que deu Tem uma Uma flexão Aqui nesse sentido Tá A gente pode também Ver aqui As reações Ele vai mostrar Até fica bem grande Isso aqui Eu achei meio Meio estranho Das últimas vezes Que eu mexi Não acontecia muito isso Mas ele mostra Os valores das reações Aqui Que foi Se eu não me engano Foi onde a gente botou Aqui Os suportes Tem também Os loads A gente consegue ver aqui Os loads Os carregamentos A gente consegue visualizar Isso aqui também Aqui no caso Estamos só usando a gravidade Só usando a gravidade Enfim A gente consegue ver aqui Isso Tem algumas opções aqui De renderização E tem também cores Enfim Dos elementos Tudo mais A gente consegue botar Por exemplo Tags Eu vou vir aqui E vou botar Tags nos nodes E cada um dos nodes Que a gente botou No modelo Ele vai botar 1, 2, 3, 4, 5 Ele vai numerar Tem também os elementos As tags Dos elementos Em cada uma Dessas bins Aqui São nossas vigas Ele vai Botar essa tag Vai botar Esse valorzinho aqui Tranquilo Ele até Se eu não me engano Dá os valores De carregamento No caso Load values Ele mostrou lá Gravidade Quanto que está Quanto que está sendo Considerado Tranquilo Só que Tá Beleza Ok Ele mostrou Mas ele está mostrando Só a linha Eu queria ver Pô Eu queria ver ali A sessão Aquela coisa toda Que nem tinha ali Agora que vem a coisa A gente vem aqui Em resultados E a gente tem Bean View Tá Quando a gente pega Esse Bean View E a gente coloca O nosso modelo Que já foi analisado Aqui Já foi identificado Aqui Agora sim Agora a coisa apareceu Deixa eu dar Um preview off Aqui Tá E se a gente Der zoom Ele está Nesse transparente Mas agora Vamos dar uma olhadinha Aqui No section forces Não desculpa Não é no section forces É no render settings A gente consegue Botar aqui O tipo de visualização Que vai aparecer Nessa nossa Treliça Então a gente pode Botar aqui Só o cross section Só as seções Que a gente está usando A gente pode usar Aqui por exemplo Axial stress E aí sim Ele começa Já dá Essa pintada Aqui Nossa viga Dica pra vocês Se o de vocês Estiverem com essas linhas Aqui Ele está renderizando Um mesh E pra gente tirar a linha Se vocês virem Aqui em display A gente tem aqui Preview mesh edges Quando a gente clica Ele tira as linhas Daquele mesh E aí ele coloca Só essa corzinha Aqui E aí olha só A gente consegue visualizar Como é que está sendo O axial stress Eu não sei Não quero arriscar Aqui pra dizer Exatamente o que é isso Tá Mas a gente consegue Visualizar então Esse tipo de análise Que a gente consegue Fazer pelo beam view Tá Utilização também A gente consegue ver Tá E também o displacement Que foi o que eu tinha Falado aqui Atrás Certo Bom galera E daí Olha só Se a gente vier aqui No nosso display scales E a gente aumentar Isso aqui Vocês estão vendo Que ele vai aumentar Aqui O quanto O quanto foi Essa flexão Tá Isso aqui eu já falei Pra vocês E tudo que a gente mudar Aqui Ele também vai mudar Aqui Tá Tanto ó Se eu mudar aqui a cor Ele não Ele meio que não Não faz nenhuma diferença Mas quando a gente Muda aqui ó Na deformação Tá Aí sim ó Ele vai meio que pegar O que foi gerado Aqui no modelo E como ele está sendo Renderizado E aí ele vai depois Fazer esse tipo De visualização Que é o tipo De visualização de viga Certo E agora Que vem a coisa legal E se a gente começar A mudar esses valores Certo Se a gente começar A mudar Esses valores Por exemplo Primeira coisa Que eu quero fazer Quero vir aqui E eu quero mudar O diâmetro Desse nosso Da só seção A gente usou ali ó 7.5 Vou botar 10 Ó Mudou Tá Ele até mudou Pouquinha coisa Deixa eu voltar Pra 7.5 Ó Ele mudou alguma coisa Claro Ele muda ali O tamanho O tamanho da Da seção Tranquilo Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma Extrapolada Nesses valores Vou pegar aqui ó De 0 Até 1.0 Tá Vamos dar uma Extrapolada Nos valores Pra vocês verem Zero obviamente Não tem como Né Mas quando a gente Aumenta Ah desculpa 1.0 Tá em centímetro Então a gente tem que Botar De Sei lá 1 centímetro Até 100 centímetros Tá Agora sim Ó 1 centímetro E ele tá bem fininho Ó Bem fininho Né Nem tem como Mas quando a gente Começa a aumentar Ó Ele já começa Né A aumentar ali A seção Que a gente tá Utilizando Certo Outra coisa E se a gente Vê aqui agora E começar a mudar A quantidade de divisões Que a gente tem Deixa eu voltar isso aqui Pra Pra 10 Já tá em 10 Na verdade Tá tranquilo Se a gente começar A mudar isso aqui Ó Quero diminuir Minhas divisões Olha só Ele também Ó Vai diminuindo Até esse momento Que ele dá Essa Entortada aqui Certo Que aí a gente sabe Que não tem como Isso aqui Isso aqui existir Né Show de bola Também dá pra gente Ver aqui Ó A gente pode mudar Como eu falei Ó A direção da Da Vigo E vocês conseguem ver Por exemplo Ó Como que tá chegando Esse carregamento aqui Como que tá chegando Nossa trilista Nesse suporte Quando a gente muda A direção Ó Já muda aqui Os valores também Tá Isso é bem interessante A gente consegue Já visualizar Essas coisas Ainda que bem simples Tá De novo Isso aqui é o mais básico Do básico Tá gente Tem como tu fazer Análises Bem mais Como é que pode ser Complexas Assim Que tem os valores A gente consegue visualizar Bem certinho O que tá acontecendo Né Aquela coisa toda E se a gente mudar Também a altura da viga A gente consegue também ver A altura da viga Se a gente botar Uma altura bem pequena Ela não vai Não tem como ela vencer Esse vão E vocês conseguem ver Que a Flexão fica muito maior Aqui A gente começa a aumentar Ela vai subindo Ela vai Se corrigindo Tranquilo Deixa eu botar Onde que tava antes 1.3 Ok Tá ok Deixa eu botar 1 Tá 1 Ó Tá né Tá com a flexão Apesar de que Aparenta estar Uma flexão bem grande Lembrem Que a gente botou aqui Ó A deformação Ó A escala da deformação Certo Ah Quanto que de fato Ela fez a flexão Bom galera Aí vocês vão ter que Procurar um profissional Que a não só Entenda do Grasshopper Também seja um profissional No caramba Tá Pra aí sim Fazer todos os cálculos Necessários E fazer todas as análises Necessárias Pro projeto de vocês Tá Lembrando Tudo isso aqui É o básico do básico Tá Isso aqui é o básico do básico E são as coisas que Eu Estudei Pra trazer aqui pra vocês E também O que eu já lembrava De quando eu 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 aprendi sobre O caramba Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Tá Algumas considerações A se fazer São bem importantes Tá De novo Eu não sou Da parte da engenharia Tá E Esse é um programa Bem Bem profissional Digamos assim Pra Digamos assim não Ele é um programa profissional Pra fazer análises estruturais Existem Muitos outros Mas aqui No Grasshopper Eu vejo que a comunidade Usa muito E de fato Usam pra aplicações profissionais Tá E ele é um programa Que dependendo Do que tu vai fazer Ele acaba sendo Bem complexo Tá Algumas coisas Que a gente criou Aqui Tá Eu acabei Meio que deixando Nos valores Que já são Pré-definidos Pelo próprio Desenvolvedor Tá Então assim Ah mas Pô Léo E se eu quiser Botar O quanto é O carregamento Exatamente Dos nós Bom Aí tu vai ter que dar Uma pesquisadinha Tanto no site deles Eles tem vários Tutoriais Eles tem alguns webinars E provavelmente Eles devem falar Sobre isso Tá Ou vocês podem Procurar um profissional Tá Que usa Esse programa Tá Eu não sou Um profissional Que utiliza Tanto desse programa Assim A ponto de fazer Uma análise Muito bem Estabelecida Tá E trazer Todos os resultados Necessários Para analisar Aquela estrutura Mas eu conheço Alguns Tá Um deles é o Márcio O Márcio Ele é um baita De um profissional Ele é um cara Muito bom Ele desenvolveu O plugin Beaver Tá Que é um plugin Que ele faz Encaixas paramétricas Tudo aqui no Grasshopper Utilizando os dados Do caramba Encaixas Para também paramétricos Para estruturas de madeira Principalmente Ele é um cara Que ele trabalhou muito Na 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 carpintaria Estruturas E Eu recomendo muito Que vocês Quando vocês quiserem Fazer algum tipo de análise Procurem ele Ele é um cara Muito bom Muito bom mesmo Tá E ele com certeza É a pessoa Que vocês vão precisar Para Para né Fazer todos os estudos Que vocês querem Estruturais Usando o caramba Tranquilo E ele também Se eu não me engano Ele dá curso Tá Então vão lá Falem com ele Que né Talvez ele possa Ajudar vocês Tranquilo Então No mais é isso Tá Espero que vocês tenham gostado De novo Algumas coisas Eu não me arrisquei Até em falar aqui Ou explicar Coisas que eu não sabia Tá Eu tentei Me Me ater só O que eu sei Até a questão ali Do load case Tá Eu me tinha Me confundido um pouco Porque né gente A gente está aqui na oficina E tal A gente sabe muita coisa Eu sei de muitos plugins Eu sei fazer muitas coisas Mas também não dá Para saber tudo Sobre tudo O que tem disponível Lembrando que O Grasshopper Ele tem Deve ter Já deve estar chegando Ou se não Já não chegou A uns mil plugins Né Então assim A gente sabe De muita coisa Mas também não dá para saber De tudo Então acho que é isso Acho que dá para vocês Terem já uma ideia De como é que funciona O plugin De como é que vocês podem Fazer algumas análises simples E eu acho que agora Como vocês já tem agora Esse pontapé inicial Aqui da gente Vão atrás agora Da galera que desenvolve No site deles Tem muito conteúdo Eles tem manuais Ali para vocês darem uma olhada E agora vão estudar E vão desenvolver As análises de vocês Tranquilo? Então no mais é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever Deixar aqui o likezinho Se vocês gostaram Da aula E comenta aqui O que vocês acharam A nossa caixinha de comentário Ela é aberta E também nos sigam no Instagram Oficina.parametrica Aqui como sempre Além dos vídeos Conte o do esse É o nosso Instagram Tranquilo? Mas é isso De novo Espero que vocês tenham gostado E até a próxima